Oi pessoal, quero falar um pouco com vocês hoje, falar sobre a música mesmo, lamentar que hoje em dia não podemos ouvir nada de música, quase nada, porque na televisão não passa, a internet sim, você pode ouvir tudo o que você quiser, é só você acessar qualquer concerto, mas como que você vai saber o nome dos concertos, dos compositores também, se não há divulgação? Não há divulgação, não temos nem o Ministério da Cultura, nem isso. Quando eu era jovem, um pouco mais pra frente também, ouvia-se muito, você podia passar qualquer rua, assim, de vez em quando você estava ouvindo uma música aqui a ideia, eu até parava pra ouvir, de vez em quando você está passando na rua, está escutando alguém tocar o piano, é apaixonante, né? Hoje em dia, eu sei que as pessoas que estão lidando com música estão lutando mesmo, é porque ele quer mesmo, é o meu caso, né? Que eu parei no meio do caminho. Se vocês quiserem acessar Músicas para Piano, que é o meu canal, Músicas para Piano com Dina, e leia minha história, e outras também, se possível, se você quiser ver os 120 vídeos vídeos que eu tenho, vai acessando, né? Então, eu faço isso apenas e tão somente por amor à arte, né? Não é? Porque, na verdade, eu sou aposentada, não estou atrás de dinheiro, é lógico que é muito bom, então, se viesse, seria bem-vindo. Mas, sabem como é? Sou uma pessoa já bastante passada, já. Na minha época, que eu trabalhei no escritório, era da teografia, né? O telefone era aquele que vocês conhecem, né? E é muita distância, eu não tenho nem computador, né? Para eu poder acessar ali, eu continuar a ver como é que faz para monetizar, eu posso também pedir auxílio, mas eu não estou atrás de dinheiro mesmo. É por amor à arte, né? E por incentivo, as pessoas falaram assim, olha, Dina, você tem tanto dão, você podia ir para o YouTube, né? Então, uma vez deram um comentário assim, um fã meu escreveu assim, que eu estou salvando vidas. Eu não sei o que ele tem que dizer com isso, mas que a música é maravilhosa, ela é. Agora, eu não sei o que é que vocês deveriam fazer para poder conhecer ela. De repente, alguém não vai conhecer nem quem é Chopin, quem é Beethoven, a não ser... Então, tem muita gente que gostaria de ouvir essa música. Agora, há pouco tempo, tem um violinista brasileiro, né? 17 ou 19 anos ele tem, e ele ganhou um prêmio internacional. Olha que honra! Ele é de parelheiros, né? Eu lembro bem, e está ainda circulando na internet. Olha que glória para nós, né? Sem ajuda de nada. É um esforço, até pessoas que moram em comunidades, né? Assim, se esforçam para ter uma orquestra. Então, o brasileiro é um povo que a gente tem que admirar. Nós somos um povo assim, milagroso. Nós fazemos milagre, sabe? Milagre. Essa é a palavra certa. O brasileiro toca por milagre, faz comédia por milagre. Ele é um milagroso, porque o nosso país não tem nada. Cada um se vira como pode. Às vezes, a gente até se sente à vontade. A gente já está acostumado com o nosso jeito, né? Se a gente vai lá para outros países, eles ficam escandalizados com o nosso jeito, né? Mas é o nosso jeitinho brasileiro que todo mundo ama, né? Então, eu estou conversando hoje para tirar um pouco essa chatice. E vocês só me verem quase de costa, tocando e tudo. Eu tenho muito amor à arte, muito amor às pessoas, demais. Tenho muito amor às pessoas, demais mesmo. E a minha divulgação é isso, é o amor mesmo. E por favor, se vocês desejarem, deveriam desejar, dá uma espiadinha na Bíblia, né? Lê lá. Fala assim, ah, eu não entendo, eu não entendo a Bíblia, eu não entendo nada. Entende sim. Se você pegar de Jesus até a revelação, você entende tudo. Você entende tudo. Pega os evangelhos, você entende tudo. Que a humanidade seria uma pessoa bem melhor se as pessoas não estivessem tão afastadas de Deus, né? É isso, né? O que eu tenho para dizer para vocês é um abraço. Bem apertado. Até o próximo vídeo, que acho que vai ser de música. Um abraço.